Galera do YouTube, pessoal inscrito aí, fazer um vídeo rapidinho só pra dar uma explicação pra vocês Galera, é muito difícil, galera, responder o comentário de todo mundo De muita gente, não tem como, peço perdão pra vocês Eu consigo ver alguns comentários, os primeiros, só que depois começa a vir muitos São milhares de pessoas, gente Eu tento, mas não consigo, é muita coisa Porque se eu fosse lidar só com os vídeos, dava pra ver todo mundo, responder todo mundo Eu fico assim, sentido, porque as pessoas perguntam as coisas, eu não consigo responder Não dá, gente, me desculpa, é muita gente São 40 mil, praticamente, ainda aí 40 mil inscritos no YouTube E mais o Facebook também É muita pergunta, muita gente, eu não consigo interagir individualmente, galera Me desculpa, eu não consigo responder Eu vou fazendo os vídeos, algumas coisas eu respondo E felizmente não dá, galera São agora 19 horas e 45 minutos Hoje dia 24 de agosto Chega esse horário aí, gente, 900 mensagens cada 10 minutos É impossível Eu gosto de interagir assim Às vezes eu leio algumas, depois eu faço um vídeo respondendo as perguntas de várias pessoas O canal é bastante ativo, são muitas pessoas perguntando E eu sinto muito, gente, eu não consigo responder todo mundo São várias mensagens E esse negócio de vídeo ao vivo que eu faço ali, ainda tô aprendendo Não sei bem, parece que fica no ar lá Eu não sei como termina, ainda tô estudando um pouco Aí vem milhares de mensagens, uma atrás da outra Já eu mando um salve, já eu mando um salve, já eu mando um salve Não dá, vai acumulando, vai empilhando É muita coisa, gente Não consigo responder todos Peço desculpa pra vocês E agradeço quem entender Agradeço quem compreender Eu com o tempo vou lendo algumas mensagens Daí eu faço vídeo, vou respondendo tudo em conjunto Vai acompanhando o canal Vai acompanhando os vídeos Com certeza a sua pergunta vai ser respondida uma hora ou outra Quando eu vi que várias pessoas perguntam a mesma coisa Eu sempre vou procurando responder todos Boa noite, galera Muito obrigado Tô muito feliz aí do canal tá bombando E desculpa aí não poder interagir individualmente Que é muita coisa, muita gente Quem tem um canal bastante ativo Assim sabe do que eu tô falando É impossível você interagir individualmente, galera Impossível Eu tento, mas não consigo Infelizmente não dá Eu só agradeço no geral Não dá pra falar o nome de cada um Senão eu ia ficar uma semana falando 20, 30 mil nomes pra cada um Mandando salve pra cada um Feliz aniversário pra cada um Todo dia tem milhares de pessoas fazendo aniversário Infelizmente não dá, galera Mas Firmeza aí, beleza Gosto de interagir Na medida do possível E agradeço todo mundo Uma boa noite E... Oi, curta o vídeo Tem mil e seiscentos vídeos Pra vocês assistirem Quase mil e setecentos vídeos Procure vídeo Tem vídeo de tudo que é tipo aí Beleza, galera? Boa noite Vamos começar a semana aí Agradeço Peço mais uma vez Desculpa Não tem condições de interagir individualmente com cada um É muita gente Não dá Se eu fizesse só isso Talvez daria Mas eu trabalho Tenho que tomar banho Jantar Mexer com carga Puxar lona Puxar isso Puxar aquilo Puxar o cider E... Arrumar uma coisa Arrumar outra Tenho os compromissos do emprego Do serviço E... O vídeo é só um lazer Não dá pra interagir Com todo mundo Beijão, galera Um abraço Tudo de bom Aí, um Tamo junto